E aí galera, terceiro vídeo. Aqui vamos ver sobre o básico de sombras, corrigir algumas coisas e finalizar. Então vamos lá. Vamos começar com a sombra no chão. Ela deve ser criada tendo em consideração a direção da luz. Vamos aqui na camada do modelo e fazer uma cópia. Como as pernas dele não estão na mesma direção, vou pegar uma por uma. Vamos na ferramenta laço e selecionar a primeira perna. Logo após, dá um Ctrl J para fazer uma cópia apenas dessa seleção. Depois aperte Ctrl T para modificá-la. E vamos inverter aqui. Vê a direção da luz e se basear por isso. Depois vamos dar dois cliques na camada da perna e vamos em Color Overlay. Vamos na cor preta, deixar a opacidade aqui em 100% e dar OK. Vamos agora em Filter, Blur, Gaussian Blur. Dá uma desfocada. E dá OK. Vamos ajeitar melhor aqui e diminuir a opacidade. E faremos a mesma coisa na outra perna. E não esqueça de fazer essa seleção na cópia da camada do modelo. Vamos agora dar uma escurecida nos sapatos dele. Estão muito claros e boa parte deles não estão recebendo tanta luz. Vamos criar uma nova camada aqui e vincular na de baixo. Depois só pintar a área de preto, diminuir a opacidade e fazer as correções na máscara da camada. Vamos agora escurecer a frente do modelo usando o mesmo processo. Levando em consideração que essa parte não tem tanta luz vindo frontal a ele. Então vamos dar uma pequena escurecida e depois fazer as correções na máscara. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Agora vamos fazer umas correções finais Aqui vamos testar algumas ferramentas e ver as modificações que essas podem fazer Vamos começar com curvas Vamos aqui embaixo e depois curvas Não precisa fazer tantas modificações aqui Vamos novamente lá embaixo e depois em LEVELS Aqui vou usar uma já pré-definida Darker E depois diminuir a opacidade Agora vamos em BRILHO E CONTRASTE Aqui só irei aumentar um pouco o brilho Vamos agora criar um GRADIANT MAP Vou pegar essa pré-definida e apenas mudar uma cor aqui para preto E depois mudar aqui para COLOR DODGER Mas você pode testar outros Depois diminuir a opacidade Vou dar uma corrigida agora no desfoque do fundo Aqui na máscara Vamos agora na camada do modelo Depois em FILTER CAMERA RAW Vou fazer umas pequenas modificações aqui Com a ideia de melhorar a cor dele e aumentar os detalhes Agora vou diminuir um pouco mais a opacidade da iluminação Diminuir agora um pouco também da sombra Vamos melhorar agora a sombra do chão Vamos criar uma nova camada e pintar apenas perto do sapato Depois desfocar e diminuir a opacidade Vou mesclar essas duas camadas aqui de sombra das pernas Criar uma máscara e fazer umas modificações Quanto mais longe, mais fraca a sombra irá ficar Pronto, agora vou mostrar o melhor jeito de salvar caso queira postar no face Vem aqui em File Mude aqui para PNG24 Verifique se o maior lado está com um máximo 2048 pixels E depois é só clicar em Save e escolher onde salvar Então galera, nesses 3 vídeos eu mostrei as coisas básicas feitas em uma manipulação Mas na hora de colocar uma pessoa em um local Certifique se as fotos foram tiradas do mesmo ângulo Ou quase o mesmo Caso não foi, a manipulação não vai ficar tão boa Então, valeu pessoal